Me perguntaram se o bem-estar pessoal depende da espiritualidade ou se ele é independente dela. Em primeiro lugar vamos pensar o seguinte, existe um bem-estar material que você sente ao desfrutar das coisas. O ser humano pode fazer uso de um monte de coisas, prazeres, ele pode consumir, ele pode viajar, ele pode usar drogas lícitas ou ilícitas, pode praticar sexo direto. Tudo isso gera um bem-estar material ou corporal no ser humano. Ele se sente bem porque está desfrutando de alguns prazeres. E o ser humano pode ocupar o máximo do tempo da sua vida desfrutando dessas coisas, que ele vai estar se sentindo bem. Mas será que isso apenas constitui o bem-estar? Será que o bem-estar se reduz apenas ao corpo, à matéria? Aquilo que o ser humano sente através da sua sensibilidade grosso material? Ou o bem-estar transcende isso? Existe um bem-estar espiritual? Porque este bem-estar, ele é corporal, ele é externo. Depende de coisas externas. De prazeres, de desejos, de satisfações, de coisas que o ser humano pode usar. Mas o bem-estar espiritual transcende isso porque ele é interior e ele independe de coisas. As coisas terrenas fazem parte, em certa medida, também desse bem-estar espiritual, porque nós precisamos consumir algumas coisas, nós precisamos de momentos de lazer, vez ou outra, mas não podemos viver apenas para isso. O problema é quando o ser humano considera os prazeres terrenos, a sua fonte de felicidade única e exclusivamente, renunciando qualquer espécie de contrapartida ou fonte espiritual. Daí surge algo unilateral, material. Quando o indivíduo vive apenas para a materialidade grosseira, mas é preciso existir um equilíbrio. O ser humano deve procurar o bem-estar espiritual, que é interior, e pode sim desfrutar de uma série de coisas materiais que complementem a sua busca espiritual. Então surge o verdadeiro equilíbrio. Então o bem-estar, o verdadeiro, ele depende de uma vida espiritual, que é algo interior. O bem-estar, de fato, não é algo externo. Porque se o ser humano desfruta apenas dos prazeres materiais e terrenos, num determinado instante ele não vai mais ter uma fonte de inspiração, que o supra, de fato. E isso explica por que as pessoas que acreditam apenas na matéria se entregam aos prazeres terrenos de uma forma desenfreada, muitas vezes. Tentando se sentir preenchidos com isso. Sendo que isso não preenche o ser humano. Porque é apenas uma complementação, quando utilizado de forma correta. E se tem a vida interior como um guia para fazer um uso adequado das coisas materiais. Então o bem-estar espiritual, ele depende sim da espiritualidade. Porque é algo interior. O ser humano precisa se conhecer. Ele precisa se conectar e se harmonizar com a vontade de Deus. Que é algo que transcende o plano terreno. O próprio plano terreno é uma consequência dessa vontade maior. Que é criadora e que deu origem a tudo que existe. Então o indivíduo precisa harmonizar o seu íntimo com essa vontade maior. E como harmonizá-lo? Através da consciência? Ouvindo a sua própria consciência? E identificando o que de fato é necessário nessa vida? Porque o tempo do ser humano é limitado. As suas energias são limitadas. Então ele precisa se focar em coisas importantes e essenciais para que as suas energias e o seu tempo sejam bem empregados e ocorra o mínimo de desperdícios. Porque muitas pessoas infelizmente desperdiçam todo o seu tempo e as suas energias. E assim desperdiçam as suas próprias vidas. Porque não estamos aqui na Terra apenas para desfrutarmos de prazeres. Estamos aqui em busca da nossa evolução espiritual, da salvação do nosso espírito. E para que possamos alcançar isso, precisamos nos conhecer da melhor forma possível. E precisamos estar ligados e conectados às leis espirituais. Precisamos viver conforme os seus princípios reguladores para que a nossa vida aqui na Terra possa ir bem. E o bem-estar depende dessa harmonia com as leis espirituais. Quando nos relacionamos corretamente com a lei da causalidade, que processa todos os nossos atos, ações, pensamentos e sentimentos, se nós fazemos uma semeadura errada nesse sentido, fornecendo causas inadequadas, é claro que vamos colher efeitos indesejados, prejudiciais, que fazem mal para nós. E daí eu pergunto, desfrutaremos um bem-estar? Desfrutaremos de um bem-estar dessa forma se fornecemos causas erradas que a lei da causalidade vai devolver para nós através de efeitos indesejados que geram o mal-estar. Não vamos desfrutar do bem-estar oferecendo causas erradas. Nós precisamos fornecer as causas corretas nessa vida. E para fornecê-las é preciso se conhecer, é preciso conhecer a vontade de Deus que reflete na nossa própria consciência, é preciso viver em harmonia com as leis espirituais, e é preciso captar corretamente as irradiações destinadas aos seres humanos. Abdrushim disse muito bem em sua obra Na Luz da Verdade Purificai o foco dos seus pensamentos para que possas viver em paz e seres felizes? Ou seja, o que é purificar o foco dos seus pensamentos? É purificar a sua vida interior para que os pensamentos sejam orientados pelo Espírito. Somente assim que o ser humano pode fornecer causas adequadas das quais vão surgir efeitos positivos em sua vida. Então, o bem-estar pessoal ele depende da espiritualidade. Porque sem espiritualidade o ser humano não se conhece e se ele não se conhece ele não fornece causas adequadas em sua vida e também não vai colher efeitos positivos. Ele fará uma semeadura errada e a colheita será maldita também. E se as pessoas sofrem tanto sobre a terra hoje é porque vêm semeando coisas erradas e não coisas corretas. Pessoas sem espiritualidade que não se conhecem não podem semear nada de bom. Podem até semear algo positivo uma vez ou outra mas não na totalidade. E quando eu falo de espiritualidade isso não quer dizer necessariamente que o indivíduo deva ter uma religião. Eu também não frequento nenhuma igreja. Eu me denomino cristão porque eu me identifico com as palavras de Cristo e procuro seguir aquilo que ele pregou em suas parábolas. Mas eu me denomino um cristão espiritualista. Eu busco a minha evolução espiritual através do meu próprio espírito. Eu procuro ser desperto ao máximo possível nessa vida. Eu procuro ouvir a minha intuição procuro me ligar e me conectar aos mundos espirituais através dos fios de luz que pendem sobre nós os quais nós precisamos contactar para que possamos receber as irradiações de que necessitamos para sermos conscientes porque se nos fechamos para esses fios de luz que pendem sobre nós expressão utilizada por Abduxin em sua obra na luz da verdade nós não temos contato com a luz nós vagamos cegos e perdidos sobre a terra é preciso enxergar a luz para agir corretamente e a luz ela nos inspira uma vez que nos conectamos às irradiações espirituais desfrutamos da inspiração da capacidade de identificarmos o que precisamos e assim também caminhamos de forma coerente e desfrutamos do bem-estar pessoal então existe o bem-estar terreno as pessoas podem desfrutar desse bem-estar se entregando aos desejos as paixões a sensualidade mas isso preenche o ser humano isso é suficiente para preenchê-lo na sua integralidade ou isso faz com que o vazio existencial perdure dentro dele o vazio existencial perdura porque por mais que as pessoas vivam para os prazeres terrenos as drogas o consumismo a sensualidade as pessoas as pessoas não se sentem preenchidas por isso porque como beber água salgada e isso explica porque as pessoas hoje correm atrás de tantas inutilidades das drogas dos prazeres da alienação do embriagamento dos sentidos porque isso sozinho não preenche o ser humano e se não o preenche também não é suficiente para lhe fornecer ou gerar o bem-estar pode gerar um bem-estar corporal mas não um bem-estar interior espiritual que depende da vida interior da espiritualidade de se ter um espírito desperto porque quando o espírito está desperto dentro do ser humano ele se conecta a coisas maiores que transcendem o próprio plano terreno e daí o ser humano se completa na sua totalidade ele se sente preenchido ele desfruta sim de algumas coisas terrenas de alguns lazeres de alguns prazeres mas de forma equilibrada porque dispõe de uma referência dispõe de um equilíbrio de princípios dentro de si que são espirituais então quando o ser humano desenvolve a sua vida espiritual ele faz também um uso correto das coisas terrenas e daí ele alcança o bem-estar terreno e o bem-estar espiritual mas o bem-estar terreno depende do bem-estar espiritual porque quem está de bem consigo mesmo também está de bem com o resto mas quem não está de bem consigo mesmo também não está de bem com o resto e pessoas que não estão de bem consigo mesmas precisam sempre estar fazendo uso de coisas coisas e mais coisas vivem numa corrida por coisas sendo que isso não as satisfaz não as preenche porque apenas a espiritualidade preenche o ser humano então sim ele se capacita a fazer um uso correto das coisas terrenas também certo gente? obrigado pela atenção um forte abraço e até a próxima valeu